Deus, o grado que eu tenho para te dizer nesta manhã de hoje, o seu lugar é onde está Jesus Cristo. Sem Ele, você não pode absolutamente nada. Tenha certeza que mesmo com a pouca fé, mesmo com todas as dúvidas, Deus nos ama e muito. E não se esqueça, o homem decepciona Jesus Cristo jamais. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e deixe o Padre rezar por você. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, nesta manhã de hoje, eu quero orar por esta pessoa que está me assistindo. Eu te peço por cada pessoa que neste exato momento está sintonizado aqui na RedeTV. Eu te louvo e te agradeço Jesus e te peço que a tua bênção poderosa seja derramada sobre a vida desta pessoa, sobre os teus sonhos e sobre os teus projetos. Abençoa Jesus esta pessoa, este homem e esta mulher, esta criança, este jovem, este adolescente, este idoso, esta idosa. Cumpra com o teu manto sagrado Jesus e livra-os de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.